Muito bem-vindos a mais uma batalha nas quatro linhas. Os jogadores estão prestes a entrar em campo e está tudo preparado para um bom espetáculo do futebol. Então hoje temos aqui o Real Madrid contra o Benfica. Sejam bem-vindos. Os comentadores de serviço para hoje são Pedro Sousa e Luís Freitas Lobo. Olá Luís. Olá Pedro. Grande espetáculo. Ambiente fantástico. Duas grandes equipas têm tudo para ser um grande jogo. Passa muito perigoso. Passa o perigo e voltam a respirar de alívio. Tenta abrir uma brecha na defesa. Boa intercessão. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Vai partir o cruzamento. Tenta isolar o colega. Isola o colega com este passo. Humberto Carlos. Joga mais para a frente. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Mola muito perigosa a pedir a desmarcação. Soltou-se o dos adversários. Coloca junto ao lateral. Atenção a este remate. Um bom inicio para a equipe. Está a conseguir chegar muito bem à zona de perigo. Grande passe. Será que vai? A defesa estava muito concentrada. Que belo inicio para o golo este gol. Partiu para cima do adversário. Mereceu empatar. Foi receber, rematar e faturar. Volta tudo à estaca zero. Faltou cultura tática para segurar a vantagem. A equipa relaxou após o golo e acabou. Alça-meladi. Tenta isolar o colega. Está sozinho na cara do guarda-redes. Tenta colocar nas costas dos médios. Rezé Rodrigues. Então, ninguém sai para pressionar. Mete rápido lá para a frente. Coloca a bola por cima no espaço. Isola o colega com este passo. Coloca a bola na direção do ataque. Vai mandar uma bomba. Tenta abrir uma brecha na defesa. Conseguirá marcar desta vez. Gol. É do Benfica. Para o avançado e ter bons reflexos, o instinto do goleador reagiu ao ressalto e antes de todos fez o golo. Um golo separa às duas equipas. E ele vai para o golo. Trata e determinação. Foram à procura de golo e conseguiram. Isto é um golo que mostra uma concentração total do jogador. Porque ele colou a bola ao pé. Quase que entrou num universo paralelo. Sou o apito. Falta. E sai um amarelo. Sem. Floide Aitê. Joga para diante. Matuidi. Matuidi. Floide Aitê. Não consegue chegar à bola e faz falta. Sanhá. Passa muito perigoso. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. A bola chega a tril. Vai na direção da baliza. Golo. É do bem. Para a frente no momento decisivo do jogo. E chaste este golo, Luís. Sim. Ele explorou muito bem o espaço em frente à baliza. E concluiu com precisão cirúrgica. Agora tem um golo de vantagem. Que golo! A bola tinha vida e voou. Qualquer hipótese de reação. Estava de cara para a baliza. Sem ninguém para impedi-lo. Só podia dar golo. Aqui o que acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações. Aí está o final da primeira parte. Alguns jogadores já parecem exaustos. Este tem sido um jogo com um ritmo muito elevado. Calculo que estejam ansiosos por descansar. Muitos golos. Muita emoção. Dois tentos separam as duas equipas. O árbitro mete-o a pita à boca e sopra para a segunda parte. Al-Samladi. Opta por atrasar ao guarda-redes. O guarda-redes dá um chutão na bola. E é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. Ricardo Carvalho. Estava alerta para o perigo. Isto foi um disparate. Pode não ter sido a melhor opção. Al-Samladi. Passa muito perigoso. Passa comprido do guarda-redes. Matuidi. José Rodrigues. Isola o colega com este passo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Já está. É uma chuva de golo. Três golos de vantagem. Cheira à goiada. Parecia uma verdadeira bala de canhão a entrar na baliza. Sim, foi um remate rebelde, pleno de força. A bola a bater no fundo das redes. Passa comprido. O Benfica mantém os mesmos 11 jogadores em campo. Continua sem oposição. Cruzou para o oposto mais distante. A ideia era boa, mas não saiu bem. É, mas estes são os passos mais complicados de fazer. Só resultam com uma precisão total. Tenta isolar o colega. Vai tentar ali. Já está. Gol. 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 E já leva dois. Está confirmada a goleada. Segue para a cara do golo. Vai sair no remate. A bola entrou onde devia entrar. Que golo! O retiro do drible. A força da corrida. A percepção exata do posicionamento do guarda-redes. E o remate para o fundo. Latoidi. E com uma entrada faltosa. E a tira de cabeça. Faltou um arte no cabeceamento. Sanhá. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Passe para trás para o guarda-redes. O guarda-redes dá um chutão na bola. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Ricardo Carvalho. Leu bem o lance e interceptou. Tenta abrir uma brecha na defesa. Mais um tiro! Empurra para a rede. Já está! Este golo arrumou definitivamente as contas do jogo. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza. E depois não o deixou virar para arrematar. Sai um passo longo. Recebeu a bola. Sai dali com a bola. Passa muito perigoso. Parecia que havia ali um verdadeiro muro invisível que impedia o avanço da bola. Isola o colega com este passo. Ricardo Carvalho. Sai para o flanco. É um remata de cabeça. Vai buscar! Já está! Depois daqui... Há um Samladi. Joga arrasteiro para as costas das defesas. Estava no lugar certo para interceptar. Tenta meter lá na frente. Um falto ali. Um falto ali. O guarda der opção para o canto. Cabeceia nas alturas. É um bom cabeceamento. Enquadrou-se muito bem com a bola e desviou-a o suficiente para deixar o guarda-rede sem hipótese de lá chegar. E é a quarta vez que ele faz balançar a rede. Tenta isolar o colega. A fim do final. Termina o jogo e os treinadores cumprimentam-se. Bem, hoje a equipa mostrou toda a sua qualidade ao adversário. Saem daqui com uma vitória confortável. E aí